E quando você dobra a receita ou você coloca parte da receita, você sempre tem que fazer a proporção exata para todos os ingredientes. Aí tem gente que pergunta assim, mas até o fermento? Tudo, gente, sal, fermento, gordura, farinhas, ovos, tudo precisa ser proporcional, senão o seu bolo fica desequilibrado. Então, se eu fiz um bolo de receita dupla, eu dobrei todos os meus ingredientes.